E aí gente, Renan, isso aqui no episódio de hoje eu vou começar, na verdade, um novo podcast. É estranho, eu queria ter só um só nesse canal e eu sei que no Spotify eu separei em dois, o de economia e o de ciências no geral. Só que eu vi a necessidade de criar um terceiro pra falar de temas associados à parte sobre direito digital, especificamente no tema que eu já abordei em três livros e vou pro quarto, sobre metaverso e mundos virtuais, que eu já falei em várias ocasiões aqui no canal. E esse quarto livro é exatamente sobre aquele vídeo que eu fiz anteriormente sobre a constituição do metaverso, propondo com base na constituição americana. Além da Iola e além da TOS, que já é presente como forma legal de regras em jogos MMORPG, eu já falei porque isso é importante e algo válido. E aí, nesse livro, né, por enquanto tá com 66 páginas, eu não publiquei ainda. Eu vou publicar quando tiver uma ciente pouca, e obviamente eu vou aumentando por um tempo. E, na verdade, o tema de hoje tem a ver com uma parte e um capítulo desse livro. Mas o ponto principal do livro é, que se chama uma constituição do metaverso, é explicar a constituição que eu escrevi, no caso, pro metaverso, né, que pode mudar. Eu mesmo escrevendo ali já vi que poderia ter mudanças em algumas partes, né. Mas a questão é também discutir a parte de interpretação da constituição do ponto de vista geral. Então, depois de fazer essa parte, eu comecei a escrever sobre o que é lei natural, o que são leis, quais são os casos relacionados à interpretação da constituição. E esse caso aqui é um exemplo, nos Estados Unidos, com relação a uma interpretação da força do poder supremo, que tá no artigo 3 da constituição dos Estados Unidos, com relação à suprema corte, mas no geral, o sistema judiciário, né. O primeiro artigo da constituição americana é sobre a parte legislativa, né, o legislativo. O artigo segundo é sobre o judiciário e o terceiro é sobre o... perdão, o segundo é sobre o executivo, presidente, presidente do tipo, e o terceiro é sobre o judiciário. O que que é esse caso, Marbury vs. Madison, e por que ele é tão importante pra o que a gente chama de Constitutional Interpretation? Uma coisa que eu acho que tá errada é o nome do Madison, que é com I. Então, vamos corrigir aqui. Pra não ter erros. Ok. Que é o caso do Marbury vs. Madison. Em que... É um caso de petição de... Na verdade, uma comissão de juiz de paz. Que virou num... Num monstro, né. E é um dos problemas, um dos casos, né, mais importantes na constituição americana, né. Então, os arquivos que eu vou usar aqui, é o do National Archives, dos Estados Unidos. Um, que eu vou deixar na descrição também, que é uma... Que explica, em resumo, esse tema. Então, a descrição, o link. E... A transcrição do Marshall, que foi o São Juiz, que julgou aí essa questão relacionada ao Marbury vs. Madison. Qual que é o ponto? Primeiro que o presidente até então era o John Adams, dos Estados Unidos. E agora já começou a ser ex-presidente, porque quem ia entrar era o Thomas Jefferson, em 1805. Só que antes de terminar o mandado, o John Adams, então presidente dos Estados Unidos até então, ele começou a colocar as juízas de paz, né, apontar as juízas de paz, que iriam receber uma comissão que foi assinada por ele, com todos os decretos presidenciais devidos. Então, de forma legal, né, totalmente legal, isso foi realizado, né. Porém, essas pessoas nunca receberam esse direito, entre aspas, né. Vou ficar claro, entre aspas, direito. É, porque parece que depois que o... Que as pessoas começaram, teriam que receber a comissão, Até do... Quando o Thomas Jefferson pegou a presidência, Meio que elas não chegaram, as pessoas tinham que chegar, Especificamente o Marbury, né. E aí... O Thomas Jefferson ordenou, Assumindo a presidência, né, Que o James Madison... Tem a questão aqui do Marbury vs. Madison. O Marbury é o cara que queria receber a comissão, né. Por... Seu juiz de paz. Era um papel relacionado a essa comissão. Não é, né. E aí... O Thomas Jefferson meio que falou pro... Pro James Madison, Que não era pra entregar essas comissões, Porque era ele que era pra entregar. Então, ele falou, Madison, você não vai entregar... Comissão pra ninguém. Porque acabou. Eu sou executivo, Sou presidente, Não vai ter comissão pra ninguém. E parece que o Thomas Jefferson tava meio puto com isso, Porque ele não queria que ninguém recebesse esse negócio. Mas enfim. Porém, Quando o Marbury viu que ele não... Iria receber essa comissão, Esse papel, E vale lembrar que ele não recebeu nunca, Essa comissão. Ninguém recebeu. É... É... Eu não sei como falar isho em português, Mas ele emitiu, Acho que emitiu uma boa palavra, Uma boa tradução. Uma coisa chamada... Mandamos... Provavelmente no latim. E o mandamos, No contexto da... Americano, É... É... Legal... Acho que é legal order. Que é uma ordem legal. Pra que o James Madison, Por mais que o presidente, Agora o Thomas Jefferson, É... Meio que entre aspas, Vetasse, O que o outro presidente fez, Com relação à comissão, Que ele... Fosse obrigado, Pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, A entregar pra ele, As comissões, Que ele deveria receber. E quem julgou essa questão, Foi um juiz chamado Marshall. E no link que tá na descrição, Tem a transcrição completa, Discurso dele. Com a decisão, Do caso desse... Member versus Madison. E... Tinha três coisas, Com relação a essa questão, Que ele resolver. Que eu vou citar aqui. O primeiro, A natureza do mandado, Que é chamada de Rich, Em inglês na época. O poder desse tribunal, Porque o mandamos, Tem a ver com fazer, Fazer os tribunais, É... Supremo Tribunal, É... Ordenar que, O que o executivo falou, Que não era pra fazer, Que eu fosse feito. Então, Primeiro, A natureza do mandado, Segundo, O poder desse tribunal, E terceiro, Se ele tem, O Marbury, Direito ao remédio, Que ele fala como remedy, Que ele solicita, Que no caso é, Outra palavra, Para a comissão, Que ele quer receber. E isso depende, Da primeira, Da natureza do mandado. Então, Esses são os pontos, Que ele levanta, Ele vai falar que, Esse então, É um caso claro, Para o mandado de segurança, Seja para entregar a comissão, Ou minha copa dela, Do registro. E resta apenas, Perguntar, Se pode ser metida, Por esse tribunal. Isso é interessante, Porque o Marbury, O Vlertson, O primeiro momento, O Thomas Lerf, Ficou bravo com isso, Ele na verdade, Falou que, Quem estava certo, O Marshall, No caso, Falou que o Marbury, Dessa treta do Marbury versus Madison, O Marbury estava certo, No caso, O Madison só fez, O que o Thomas Lerfson falou, Mas, No caso, Ele falou que o Marbury está certo, Que, É, Da questão moral, Até que da questão, É, Lógica, O certo é que ele recebesse a comissão, Conforme foi mandado, Pelo outro presidente, Até porque, Ele era no vigor, O problema, Não era, Quem estava certo, Porque, Na opinião do Marshall, O Marbury deveria receber essa comissão, Os papéis da sua comissão, Ele deveria receber, Porém, A questão é, Se, O tribunal, No caso, O poder judiciário, Mesmo o supremo, Ele tinha, A, O poder, Ele tinha, A jurisdição, Plena, Com relação, A, Executarem, Se mandamos, Essa ordem promete, Entregar, Essas questões, Para o Marbury, Tudo por causa, De um papel, Que não entregar, E a conclusão, É que não, Mas aí, A gente vai chegar lá, Mas a conclusão, É que não, Que não, Que isso violaria, A constituição, Americana, Com relação, Ao terceiro artigo, Do poder, Relacionado, Ao judiciário, Aí, Eu vou abrir, Aspas aqui, Ele diz, É o critério, Essencial, Da jurisdição, De apelação, Que ela revise, E corrige, Os procedimentos, Da causa, Já instituída, E não criar essa causa, Embora, Entretanto, O mandamos, Pode ser direcionado, Para as cortes, Ainda para emitir, O mandado, A um oficial, Para entrega, Para entrega do papel, E na verdade, O mesmo, Que sustentar, Uma ação original, Para aquele documento, E portanto, Parece, Não por terceira, Jurisdição da apelação, Mas a jurisdição original, Então a questão é, Será que a corte, Pode, Executar o mandado, Para entregar, Esses papéis, De comissão, Para o Marbury, Será que isso é constitucional, Isso tem a ver com a questão, Do que é chamado, De judicial review, Ou revisão judicial, Com relação ao que, É, É constitucional, Constitucional ou não, Segundo o supremo, Por exemplo, O problema, Que vai aparecer depois, É quando o supremo, Ele interpreta a constituição, Da forma que ele quiser, É o que é chamado, De constitucional interpretation, Que é um curso, Que eu estou fazendo, Também, Nesse tema, E o que eu fiquei sabendo, Sobre esse caso, E também é uma tese, Do Sandro, Que eu vou deixar na descrição, Que é uma opinião, Na minha opinião, Errada, Sobre, O que constitucional interpretation, Deveria ser, Que na minha opinião, Eu argumento no livro, Que a gente deve defender, A intenção do autor, Então, Quando foi escrita, Foi escrita a constituição, Ela não foi escrita, Para você, De verdade, Da forma que você quiser, Mas para você, Seguir as regras da gramática, Contexto histórico, E tudo atual, Com aplicação, Do que a gente chama, De lei positiva, Que é positivo, A gente tem, Do ponto de vista prático, Como que essa lei, Se aplica, A causa diferente, Que é algo complexo, E que é a capacidade, Do juízo, Está não em só conhecer a lei, Mas aplicá-la, Conforme a causa, Casos semelhantes, Ou ao que, É visto como, Mais correto, Tem até uma passagem, Que Jesus fala, Sobre, O juiz, Iníquo, Que ele, É, Ele não fazia, As coisas corretas, Por pirraça, Então, Tinha uma viúva, Que ela pedia, A solução do seu caso, Logo, Seu benedito, Que ela era docente, E tal, E ela nunca, Recebeu, Até que ela, Ficou importunando, O juiz, Iníquo, Até que ela recebesse, O seu, O que ela pediu, Não mostra o que era, O problema, Mas, Existem sim, Juízes, Que tenham poder, Para desobedecer, A constituição, Com más, Interpretações, Que não são, Exegeticamente corretas, Quando a gente fala, De exegese, Tem a ver, Com interpretação do texto, Do ponto de vista, De vista gramático, Histórico, Semântico, Sintáctico, E, Tem, Parece que tem muitos juízes, E muitos, Que tentam interpretar, A constituição, Como, Se ela fosse, Outro livro, É como se fossem, Analfabetos funcionais, O que, Quem ignora, A intenção do autor, Ele vai ser, É, Obrigado, Entre aspas, A negar, A natureza, A naturalidade, A interpretação, De um texto, Que é chamado, De natural, Interpretation, É, E o, Essa interpretação natural, É, Que tem um texto, Que é claro, Se é um texto poético, Você vai interpretar, De forma poética, Se é um texto, Histórico, De forma histórica, Obviamente, Você tem que comparar, Com outros registros, Para saber os fatos, Mas se você, For comparar, De uma forma, É, Por exemplo, Contexto musical, É uma música, Então, Obviamente, Uma música, Não tem o mesmo peso, Das palavras, Que um registro histórico, Às vezes, Então, É, A música, Usa de certas formas, De poemas também, De metáforas, Figuras de linguagem, Que, Não uma interpretação, Às vezes, Que é intencionalmente, Ambígua, Só que no caso, Da legislação, E da constituição, Não é para ser ambíguo, Obviamente, Tem o que a gente chama, De significância, Tem que ter um sentido, E várias significâncias, Mas, Por exemplo, Quando a primeira emenda, Dos Estados Unidos, Da constituição americana, Diz que, Na questão da liberdade, De expressão, Da mídia, Do jornalismo, E tals, Quando isso é violado, Como que se interpreta, Aquilo, Permitindo, Você violar, O que realmente está dizendo, Ah, Mas na verdade, Não, Não tem isso, O segundo, Se não me engano, Amenda, Fala, Por exemplo, Do direito de portar armas, Nos Estados Unidos, E é uma coisa muito importante, Porque, Esse direito, É constitucional, Então, Se você violar, Meio que, Tem um problema, E esse é o ponto, Do caso, Do Marbury vs. Madison, É questão relacionada a isso, A interpretação, Da constituição, E tem o caso, Do Lótio, Que eu vou falar, Posteriormente, Para não atrapalhar, A linha de raciocínio aqui, Na própria, Legislação do Brasil, Tem o artigo 5º, O inciso LVI, No artigo 5º, Da constituição federal, De 1968, Que, O artigo 5º, Todos são iguais, Perante a lei, Sem distinção de qualquer natureza, Aí vai falar, Também, Sobre a questão, O direito à vida, Igualdade, Segurança, E a propriedade, O que, Diversas vezes, Alguns juízes, Num certo país, Não, Não julgam, Segundo a constituição, E, Um incluso, Um inciso LVI, Ninguém será privado, Na liberdade de seus bens, Sem o devido processo legal, O que, Em vários casos, Na minha opinião, Já aconteceram, Não só nos Estados Unidos, Ou no Brasil, Como em outros países do mundo, É, Violações, Dessa questão, Que é, Comum em várias constituições, Até porque, A base constitucional, Da maioria das constituições, Do mundo, É a americana, A americana é a menor, Mas é a que mais, Foi usada como base, Para outras constituições, Ao redor do mundo, Para cento e poucas, 150 e poucas, Constituições, Parece que a americana, Foi usada como base, Foi uma das primeiras, Não que foi a primeira, Tem um livro chamado, Constituição Atriense, Do, De Cibre de Aristóteles, Então, Tem a constituição, Dos espartanos, Enfim, Espart, Acho que, Não é espartano, O nome é, Lacedemônios, Enfim, Que eram os nomes, Que eles eram chamados, Mas enfim, Vamos voltar para o caso, Aqui do Madison, Do Robert vs. Madison, E aí, Mais para o meio, Para o final, O Marshall, Ele vai continuar dizendo, Que, É inconstitucional, Esse mandamos, Com relação, A entrega da comissão, Para o Marbury, Que o Madison, Não deveria entregar, Ele vai dizer, Que, É enfaticamente, A competência, De ver do departamento judicial, Dizer o que é a lei, Ok, Isso é o poder do judiciário, Aqueles que aplicam a regra, A casas particulares, Devem necessariamente, Expor, Interpretar essa regra, E tem, Na verdade, Uma, Uma regra, Eu sei, De um curso, Por exemplo, Do direito nos Estados Unidos, E, De common law, E no, Na Inglaterra, De que, É comum, Os juízes usarem, Casos semelhantes, Que forem julgados, Para julgar, Um caso, Que é semelhante a eles, Para ser um pouquinho mais, Como eu disse, Consistente, E mora, Se outros casos, Julgaram pessoas, De forma errada, Como que você vai usar, Esses casos semelhantes, Para interpretar, O seu problema, No judicial, Enfim, Depende, Mas é o comum, É o que ele está falando aqui, O judiciário, Define a lei, Ele vai dizer, Se duas leis, Entrarem em conflito, Entre si, Os tribunais, Devem decidir, Sobre o funcionamento, De cada uma, Portanto, Se uma, Lei, Estiverem oposição, Ou constituição, Se tanto a lei, Como a constituição, Se aplicam em um caso particular, De modo que o tribunal, Deve decidir esse caso, Em conformidade com a lei, E aí, Nesse caso, Desconsiderando a constituição, Ou em conformidade com a constituição, Desrespeitando a lei, Aí, E continua, O tribunal, Deve determinar, Quais, Dessas regras, Dessas regras conflitantes, Rege o caso, Essa é a principal essência, A própria essência, Do interfeito judicial, Se tem leis que conflitam entre si, Principalmente conflitam, Com a constituição, Que é a base de todas as leis, Nós temos um problema, A constituição no Brasil, Por exemplo, Ela tem umas 300 páginas, E, Uma coisa que, Eu queria que é no livro, Leis de Platão, Que eu lembro de, De ler sobre isso, Que muitas leis, Na verdade, Mais atrapalham, Do que ajudam, Muitas leis, Na verdade, Acabam, Criando menos leis, Só pra te falar, Muitas leis, Diminuindo as próprias leis, E é por isso, Na verdade, Que aqui mesmo, E outros, Comentários, Sobre a constituição, Vai falar dessa questão, De porque a constituição, Nos Estados Unidos, É tão pequena, Essa restrição, Na constituição, Ela é intencional, Na verdade, Pra que ela fosse, O mais, Perfeita possível, Porque ela não é, Até porque, Teve uma das emendas, Da constituição, Que introduziu, No início do século, Passado, Ou a proibição, De álcool, Que causou um caos, Nos Estados Unidos, Aí você, Vê histórias, Filmes de Al Capone, É, A questão do, Poderoso Chefão, Por exemplo, É, Venda de álcool, Escondida, Porque foi proibido, O álcool, Constitucionalmente, Constitucionalmente, Agora, Eu quero entender, Quem foi o idiota, Teve dois, Dois textos, Das pessoas, Dos caras votaram, Que foram os idiotas, Que acharam, Que, Proibir, Álcool ia dar certo, Sendo que, Álcool é uma coisa, Não é igual, Cigarro, Outros, Tipos, De, Bebidas, Desse tipo, Né, A gente, Peraí, O café, Por exemplo, Ele é, Um, Uma droga, Psicodérica, Se você não sabe, Ele é, Categorizado, Dessa forma, E, A gente, A gente, A gente, Proibisse café, As pessoas, Que golação de café, É, Não, Reito de, Ter café, Legalmente, E, Estante, Uma, 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 Uma lei constitucional, Porque, A constituição, É a lei, É a base das leis, Né, Como os dez mandamentos, Da bíblia, Que se resume, Em dois mandamentos, Amar-se ao Deus, Todo o seu coração, Todas as suas forças, E o seu próximo como a ti mesmo, Né, Essas duas leis, Na bíblia, No antigo testamento, No novo, Vão de dez, De duas, Perdão, Para dez, E para 613, No antigo testamento, A constituição é a mesma coisa, Porém, É maior para os três mandamentos, Né, Para ver como Deus faz, Uma constituição muito mais bem feita, Mas a questão é que, A constituição é a base das leis, Então, A questão é que, Quando, Você tem uma, Contradição, Na interpretação da própria lei, Você tem problema, Nesse caso da, Dessa emenda, Eu não lembro qual é o número, De proibição do álcool, Depois dela mesmo, Depois de um tempo, Parece que nessa emenda, Falava que essa emenda, Devia durar até sete anos, No mínimo, Para depois, Poder ser prorrogada, E depois desse tempo, Eu não sei se foi certo, Essa lei foi revertida, Até nos filmes, Comuns sobre mafiosos, Na história do Alcopone, Coisa do tipo, Que fala desse tempo, Lembrando que era uma lei constitucional, De como foi voltar as coisas, É, Mostra um policial, Por exemplo, O cara perguntou, O que você vai fazer agora, Que a lei foi prorrogada, Ah, Vou beber cerveja, Enfim, É, Então, Então, Muita gente queria, Achava que aquela lei, Desnecessária, Uma coisa constitucional, E foi revogada, Então, A constituição americana, E do Brasil, Passou por várias mudanças, Várias constituições mudaram, De forma legal, O problema não é só quando ela muda, Que ela deve mudar, Em vários casos, Para se adequar as questões do presente, Mas, O problema é quando você interpreta, Erronemente, Porque nesse caso do Marbury, O que Marge está argumentando, É que se a gente violar, A constituição, Aqui, A gente vai violar, Em todos os pontos, Então, Toda a base, Do poder legislativo, Executivo, Judiciário, Isso aí não tem, Porque, Se a base que a gente tem na América, Para a constituição, A base que é a constituição, Se ela é inútil, Se ela se torna inválida, Se você pode, Rodar com ela, Para onde você quiser, Então, Qual a utilidade dela, Eu posso dizer, Que das mesmas questões da constituição, Ela foi, Por muitos anos, Não, Usada corretamente, Não vou dizer aqui, Por que, Por enquanto, Nesse episódio, Mas, Ela foi violada, Várias vezes, De forma clara, É, E até hoje, É violada, Constantemente, Em várias situações, Não só de questões, Judiciais específicas, Mas, No geral, Com os direitos, Das pessoas, E de grupos sociais, Nos Estados Unidos, Como vocês já sabem, Por fim, Ele vai dizer, Que não é, O Marshall, Lembrando que ele disse, Isso em 1803, Também não é totalmente, Indigno de observação, Que ao declarar, Qual será, A lei suprema, Do país, A própria constituição, Que não é mencionada, Em primeiro lugar, E não as leis dos Estados Unidos, Em geral, Mas apenas aquelas, Que são feitas, De acordo com a constituição, Tem esse ranking, Até dizendo, Que a, É, Por que esse caso, É tão importante, Porque ele, Mostra de forma clara, E fixa, Que a constituição, É inviolável, Ela não pode ser violada, Se você quer um estado, Que a gente chama, De rule of law, Estado de direito, Não pelo direito, O rule by law, Que o estado, Pelo direito, É o estado, Que as leis, São usadas, Para os fins, Que os políticos, Querem, Que o supremo, Querem, Mas a regra, O estado, De direito, Rule by law, Perdão, Rule of law, É que a lei, Rege o que, Pode ser feito ou não, Então na verdade, Todo esse caso, Do meu burro, Mrs. Madison, É uma questão, Não só do funcionamento, Do, Do supremo, Que ele pode, Fazer, Mas qual a extensão, Do seu funcionamento, E eu vou citar aqui, Mas eu não vou falar, Com detalhes, Sobre, O problema de Loeschner, Aqui, No segundo episódio, Eu vou falar, Mas, Ele tem exatamente, A ver, Com o tema, Da prostituição, Esse vai ser nosso primeiro tema, É, Eu, Não sou formado direito, Defeito, Mas, Eu, Eu, Escrevi três livros, Relacionados a, Tem um próprio livro, Que é, Leis em mundos virtuais, Né, Que eu tive que ler, Dezenas e dezenas, Dezenas de artigos, Sobre, É, Leis aplicadas, Para direito digital, Aplicadas para jogos, Propriedade virtual, É, No primeiro livro, Eu não vou dizer infelizmente, Porque eu achei divertido, Para o fim que eu queria, Né, Porque eu, Muitos livros de política, Eu fiz coisas de política, Na época, Ainda faço, É, Para escrever aquele livro, Eu não leria, Se não tivesse, Escrevido aquele livro, Porque eu vi que era necessário, E é estranho, Porque, Para escrever o livro, Eu meio que li coisas, Que eu nem, Leria, Por diversão, Ou por qualquer outra razão, Coisas que agora eu gosto, Então, Eu não me interessava por política, Nem, Por direito, Antes de, Começar a escrever o primeiro livro, Do, Estrutura de mundos, De mundos virtuais, MMO, SPG, Estão na inscrição, Foi o meu primeiro livro, Sobre mundos virtuais, Né, Para, O sistema, Na relação das jogos, Né, Economias sintéticas e tal, E, Já o quarto livro, Né, Que, Vou demorar para terminar um pouco, Esse quarto, Eu estou lendo alguns livros, Do Cícero, Livros sobre lei natural, Da natural law, E, Fazendo um curso sobre, Deputação da constitucional, Né, Enfim, É estranho, Porque, Eu estou usando esse termo, Por exemplo, Do Cícero que parece, Eu sou um alguém mais, Da teologia e da, Seis da computação, Mas, Eu creio que, A parte de direito, A filosofia do direito, E a parte de constituição, De interpretação de constituição, Até porque, Na teologia, A gente interpreta as leis, Também, No, No peito ateuco, Na lei de Moisés, É, E também, Até no estudo do, Do Tossets, Foi, Outros recursos, Como o Guemara, Que são interpretações judaicas, Na lei de Moisés, E outros textos bíblicos, A gente também interpreta a lei, Até porque, Os profetas, Na bíblia, São, Basicamente, A lei, No seu curso profético, Enfim, O próximo, Que a gente vai falar, Episódio, Vai ser do Lottner, O problema de Lottner, E, Vai ser, Também associado à economia, Mas, Enfim, Era isso, Mas, Pra frente, Nas próximas semanas, Eu vou publicar, O livro, Talvez, A primeira versão, Do, Constituição, Metaverse, E, Eu vou aumentar esse título, Ao longo do tempo, Que, Obviamente, Vai demorar, Para ter a versão completa, Enfim, Era isso, Também tem outro livro, Que já lançou, Que é o Teoria da, Teoria da Informação, Que é um dialogo platônico, Esse livro, Que eu falei, Agora, Sobre a Constituição, Não é, Um livro comum, Enfim, Era isso, Deixe sua opinião, Nos comentários, Sobre esse caso, Se você conhece, Depende se você se dane direito, Era isso, Até o próximo episódio, E aí, Obrigado.